Estamos no Brasil, mais uma semana, mais um vídeo no canal, são três vídeos por semana gente, é terça, é quinta, e é, yay, então liga seu sininho, lembra que esse é um canal de Youtube feito por três pessoas lindas, eu, Rafa e Nune, reditores na tela, Rafa nosso editor, Nune nossa artista gráfica, entre no clube dos canais, manda um pix pro tio, pelo amor de Deus, e colabore com a nossa consulta. Tá, veja o vídeo aí, e no final eu volto, beijo no seu coração, tchau. Fui, fui citado, fui citado, fui citado, olá, fui citado, e falei assim, não, vou fazer breves considerações, né, vamos, vamos aprender um pouco, sobre a Coreia, né, porque tá difícil, tá hard, né, vou me permitir aqui, deixa eu só ver onde que tá esse trem aqui, pra eu achar a citação, pra eu colocar bonitinho aqui pra vocês, deixa eu colocar aqui, essa é a reportagem, né, do, inclusive a reportagem com a fotinho do Ian, né, Soberana cresce pra caralho, tamo dois da Soberana ali dentro da reportagem, né, criadores de conteúdo apresentam ideias da esquerda radicalizada e conquistam seguidores no Twitch e no TikTok. Que loucura, né, estamos aí conquistando seguidores no Twitch e no TikTok. Porém, se não, não obstante, me mandaram os prints da matéria, e aí, né, eu fui ver o que estava sendo falar de mim, né, e aqui está o que está falado do tio. Este fenômeno pode ser observado, por exemplo, na Twitch, plataforma de streaming ao vivo, cuja base de usuário com menos de 35 anos é 73% do total, ou seja, vocês são todos novinhos. Ali, influenciadores expõem conceitos, respondem perguntas de seguidores, reagem a trechos do noticiário e fazem comentários sobre os acontecimentos pela perspectiva da esquerda. Sim, é o que nós fazemos. O historiador João Carvalho, olha, eu, é presença cativa em podcasts desde meados da década de 2010. É, bem por aí, até antes um pouquinho. Mas sua presença digital aumentou consideravelmente desde que ele começou a apresentar lives na Twitch tratando de temas como a Coreia do Norte, a política do Vietnã e a obra de Karl Marx. Ele também publica trechos dessas transmissões no YouTube e no TikTok. Agora vem. Carvalho é defensor do modelo norte-coreano. Deixa eu virar de lado a cabeça. Sim. Ditadura diná... Di... Ditadura dinástica... Ditadura dinástica. Que é um dos regimes mais fechados do mundo. Esse regime fechado, cheio de representação estrangeira, que todo mundo tem notícias, é um regime fechadíssimo. O pior socialismo real é melhor do que o melhor capitalismo. Diz em um dos seus vídeos. Cito, né, porque essa frase nem é minha. Em 2002 ele teve bilhões de crescimentos. 94 mandou 5 reais e 67 centavos. Oi tio, tá famoso? Ah, me coloca no sorteio, por favor. Já está no sorteio. Que é que Scampos, menino, que é que Scampos está sempre aí do norte, né? Cara, ditadura dinástica. Então estamos partindo do pressuposto de que isso não fosse uma democracia. E estamos partindo do pressuposto que é uma dinastia. O que significa Scampos é uma dinastia? Significa a vitaliciedade e a hereditariedade do poder. Vamos analisar isso de pouco a pouco. Pra gente ver se isso bate. Inclusive, vocês vão passar mal de rir. Tá, porque eu estou trazendo aqui uma citaçãozinha que é maravilhosa. Tá, porque eu escolhi um conceito de monarquia pra ninguém botar defeito, tá? Vamos lá. Gente, monarquia, né? De onde vem a palavra mono-ar-ros? Né, monarquia vem do grego ar-kos. Que significa chefe, que significa governante, né? E, obviamente, o monos vem do grego monos. Então, monarquia, mon-ar-ros. Mon-ar-ros. Vem do grego monos, que significa um, único, solícito, solitário, sozinho. Mas, ar-ros, né? Que vai dar em português ar-conte, por exemplo. Que vai significar chefe, que vai significar governante. Monarquia, portanto, vai implicar um estado que tenha um, único, governante. Né, vai ser um governo indivíduo. Um governo de soberania absoluta em uma, única, pessoa. Eu falei assim, sabe quem que é difícil da gente, depois, falar que o tio tá sendo muito comunista na definição de monarquia dele? Vou pegar um austríaco. Vamos citar hoje Hans Hermann Ruppe. O que o Ruppe define como monarquia. Monarquia para o Ruppe. Não tô citando um esquerdista. Não tô citando Karl Marx. Não tô citando ele. Não. Estou citando o economista austríaco Hans Hermann Ruppe. Monarquia para Hans Hermann Ruppe, governo monárquico, é aquele reconstruído, teoricamente, como um governo de propriedade privada. Que, por sua vez, é explicado como promotor da orientação para o futuro e preocupação para os valores de capital e cálculo econômico Pelo governante à frente deste governo. Ou seja, a monarquia é um governo caracterizado pela propriedade privada dos bens, em sua maioria dos bens estatais, na figura daquele que governa. E ele orienta os valores de capital desse governo. Ou seja, ele univocamente vai ser aquela pessoa que vai mandar neste governo. Mas paramos um pouco para pensar. É isso que acontece na Coreia do Norte? Quem pode falar isso? O João pode falar isso? Não. O João é o comunista. O comunista louco e dinástico. Não vamos falar do João. Vamos fazer uma análise aqui de um negócio muito louco que tem publicado em 732 lugares da internet, traduzido para todas as línguas do mundo, que é a Constituição da República Democrática da Coreia. Vamos ver o que a Constituição da República Democrática da Coreia fala. Olha que loucura. A Constituição da República Democrática da Coreia divide o governo norte-coreano em três ramos, semelhante ao, por exemplo, dos Estados Unidos. Os ramos administrativo, legislativo e judiciário. O poder administrativo é exercido pelo presidente da Comissão de Defesa Nacional, chamado de líder supremo. O legislativo pela Assembleia Popular Suprema e o judiciário pelo Supremo Tribunal da República Popular Democrática da Coreia. Sim, temos um Supremo Tribunal da República Popular Democrática da Coreia. Inclusive, meus amores, olha que loucura. Vocês sabiam que tem um romance norte-coreano? Um romance norte-coreano, traduzido para o inglês. Eu estou abrindo ele aqui para eu poder mostrar ele para vocês. Me dá dois segundos aqui. Eu quero só achar este lindo romance norte-coreano, para eu poder mostrar eles para vocês. Por quê? Porque esse romance é gostoso de ler. Eu recomendo. Eu estou só tentando achar aqui um link dele melhor para eu colocar a fotinho dele aqui. Eu devia ter preparado isso antes. Economista liberal mandou dois reais. Fala, economista liberal. Tio, você poderia recomendar musicais para eu entender melhor de política? Vou recomendar. É do Nanyang Paik. Deixa eu ver. Esse está traduzido como Friend. Friend. Deixa eu achar ele aqui para eu poder colocar para vocês. Friend. A novel from North Korea. Tá? Achei aqui. Tá? Deixa eu aumentar aqui. Para vocês poderem ver. E deixa eu colocar aqui na Twitch Studio. Tio é lento, mas o tio consegue. Tá, gente? Tem que ter só um pouquinho de paciência com o tio. Que o tio muda aqui para vocês. Tá? Aqui, ó. Friend. A novel from North Korea. Do Nanyang Paik. Paik Nanyang. Tá? O que este lindo romance norte-coreano nos conta? Tá? Tá? Este romance norte-coreano nos conta a vida pessoal, tá? De uma pessoa que vai se separar na Coreia do Norte. Ela vai legalizar esse pedido de separação junto ao juízo. E o juiz, ao ouvir o pedido de separação, começa a questionar o seu próprio casamento. Tá? É uma novela sobre vida de casais, separação e relacionamentos na Coreia do Norte. Eu estou sem óculos porque meu óculos quebrou de lado e eu tenho que mandar ele consertar. Tá? Eu fui levar o Tomás para nadar na linha de natação dele. Deixei minhas coisas dentro da sacola gigante. Uma senhorinha saiu da sua aula de hidroginástica. Era uma senhora mais idosa, não viu direito o que estava fazendo. Sentou em cima da minha sacolinha e esmigalhou meus óculos. Tá? Então o tio está sem óculos. O tio vai ter que dar dois pontos de solda no óculos dele. Ou se focado demais, comprar outro óculos. Tá? Então é por isso que o tio está sem óculos hoje. Mas vamos voltar. Então nós estamos falando aqui dessa linda novela chamada Friend. Friend, porque amigo, porque esta novela vai falar do sistema judiciário na Coreia do Norte. Então se você quer ler um romance coetâneo norte-coreano. Sabe esse país tão fechado que tem romance traduzido sendo vendido na Amazon? Então, esta ditadura dinástica que a gente está falando aqui. Mas voltemos. A Constituição da República Popular da Coreia delega a Assembleia Popular Suprema como órgão máximo do governo. Conforme está no capítulo 6, seção 1, artigo 87, eu cito. A Assembleia Popular Suprema é o órgão máximo do poder estatal na República Popular Democrática da Coreia. Ou seja, o órgão máximo é a Assembleia Popular Suprema. Está ficando cada vez menos dinástico. Se uma Assembleia Popular é o órgão máximo do poder estatal, também está ficando pouco ditatorial. Oh noos! Oh noos! Eleito para mandatos de 5 anos, os representantes têm autoridade para alterar a Constituição, adotar ou alterar leis, estabelecer políticas externas e externas dos Estados e eleger ou destituir o líder supremo da República Popular Democrática da Coreia. O povo, na forma dos seus representantes eleitos, com recol nos seus mandatos, tem o poder de destituir ou de eleger o líder supremo. Quem é o líder supremo? O presidente da Comissão de Defesa Nacional. Responsável pelo ramo executivo. Conhecido popularmente como a parte administrativa. O executivo, tá? Naquela tripartite domotense que é. Ou seja, jovens, está difícil, está difícil de chamar de dinástico, está difícil de chamar de ditatorial. Mas isso nos impede, em algum momento, de chamar de dinástico ou de ditatorial? Não, sabe por quê? Porque foda-se, João. Por que foda-se, João? A gente não está discutindo se é dinástico ou se é ditatorial. A gente não quer lidar com fatos. A gente não quer lidar com a materialidade da prática. Com o que a gente quer? A gente quer lidar com miam, 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 deliciosa ideologia Saída da lixeira do liberalismo. É com isso que a gente quer lidar, João. Mas basta essa explicação? Bastaria. Mas eu vou me contentar com ela, não vou. O presidente da Comissão de Defesa Nacional, também conhecido como líder supremo, tem autoridade para dirigir os assuntos gerais do Estado, orientar pessoalmente os trabalhos da Comissão de Defesa Nacional, nomear ou destituir quadros chaves no campo da defesa nacional, ratificar ou rescindir grandes tratados celebrados com outros países, exercer o direito de conceder indulto especial e proclamar o estado de emergência, estado de guerra e ordem de mobilização dentro do país. De acordo com o capítulo VI, sessão 2, artigo 105 da Constituição da República Popular Democrática da Coreia, cito, o presidente da Comissão de Defesa Nacional da República Popular Democrática da Coreia é responsável perante a Assembleia Popular Suprema. O que isso significa dizer? Significa dizer que ele pode ser responsabilizado perante a Assembleia Popular Suprema. Significa dizer que ele tem recol do mandato dele, que quem manda no mandato dele é o povo. Mas é só isso, João? Não. O primeiro capítulo da Constituição descreve ainda mais o cenário político e os objetivos da República. afirma reiteradamente que a República Popular Democrática da Coreia é uma democracia socialista. Artigo 1º, capítulo 1, política. Artigo 1º, a República Popular Democrática da Coreia é um Estado socialista independente, representando os interesses de todo o povo coreano. Artigo 2º, capítulo 1, 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 A gloriosa luta revolucionária contra os agressores imperialistas Na luta para atingir a liberação da sua pátria-mãe e a liberdade e o bem-estar do seu povo Artigo número 3 A República Popular Democrática da Coreia é guiada em suas atividades pela ideia de o Che Uma cosmovisão, uma visão de mundo centrada na pessoa Uma ideologia revolucionária para atingir a independência das massas do povo Artigo 4 A soberania da República Popular Democrática da Coreia reside nos trabalhadores Nos camponeses, nos intelectuais trabalhadores e em todas as outras massas de trabalhadores O povo trabalhador exerce o poder por meio de órgãos representativos Nomeadamente a Assembleia Suprema do Povo E as Assembleias locais nos seus diversos níveis Tá vendo, gente? É ditatorial, gente? Não! Não! É dinástico! Não! Não é ditatorial Não é dinástico Mas vamos lá Todos os órgãos estatais na República Popular Democrática da Coreia São formados e funcionam sobre o princípio do centralismo democrático Artigo 6 Os órgãos do poder de Estado em todos os seus níveis Desde as Assembleias locais do povo Até a Assembleia Popular Suprema São eleitos sobre o princípio do sufragio direto, universal e igual Por votação secreta Todo e qualquer cidadão da Coreia do Norte a partir de 17 anos Pode se candidatar a qualquer cargo Inclusive Ele não precisa estar filiado em nenhum dos três partidos da Coreia do Norte São três, viu? Gemai que nos Estados Unidos São três Os três partidos da Coreia do Norte Ele pode candidatar de forma independente Inclusive existem diversos deputados independentes Na Assembleia Suprema do Povo da República Democrática da Coreia Olha que loucura Enquanto a gente define uma monarquia Como a soberania de uma pessoa só A Constituição da República Popular Democrática da Coreia Coloca a soberania nos trabalhadores Nos camponeses Nos intelectuais trabalhadores E em todos os outros trabalhadores A República Popular Democrática da Coreia Também permite que todos os cidadãos Que tenham atingido a idade de 17 anos Tenham o direito de eleger e serem eleitos Independente de sexo, raça, ocupação, tempo de residência Estado de propriedade, educação, filiação, patidária Opinião política ou crença religiosa Pelo capítulo 5, artigo 66 Cada hora que passa Fica menos dinástico E menos ditatorial Mas Deus proíba A pesquisa de 5 minutos Deus proíba Que alguém possa ligar pros malucos que estudam essa porra Tá Deus proíba Deus proíba Tá É difícil Tem na Wikipedia essas porra, gente Tá Tem na Wikipedia estas caralhas A Constituição se acha em qualquer lugar, cara Qualquer lugar Qualquer lugar Tá O texto tio já tinha mais tempo com as outras coisas Só tô aproveitando, cara Porque toda hora eu tenho que falar disso Né Não achei que fosse ter que falar disso de novo nesse domingo Mas tenho Tenho que falar de novo Bem, se já não é aparente o bastante Isso não é uma monarquia, jovens Não existe comando indiviso Não existe soberania absoluta em uma só pessoa Não há propriedade privada Da propriedade governamental Dos bens governamentais Mas uma propriedade muito coletiva e muito pública Tá certo? Tá Embora a Assembleia Popular Suprema Não tenha usado o seu poder para fazê-lo Ela tem autoridade legal Para remover Kim Jong-un do poder E selecionar alguém fora do seu parentesco Tá Aí o pessoal fala assim Ah, João, mas existe uma dinastia dos Kim É uma dinastia, João É uma dinastia Kim Jong-un mandou dois reais Excelente tio, tá E o Pix Disponha Sempre Sempre um prazer servir Tá João É uma dinastia, João? Não Não é Mas por que, João? Vamos lá Depois da morte de Kim Jong-un Depois da morte de Kim Il-sung O poder foi passado para seu filho mais velho Kim Jong-il Mas existem algumas ressalvas Primeiro Muitos falavam Na década de 80 e na década de 70 Que quem sucederia Que quem Kim Il-sung realmente queria Que fosse aquele que continuasse o seu trabalho Vírgula Se fosse eleito pela Assembleia Tá Seria Kim Jong-ju Entretanto O sexto congresso do Partido dos Trabalhadores da Coreia De 1980 Votou contra Kim Jong-ju O sexto congresso Composto por 3.062 delegados de toda a Coreia do Norte Elegeu Kim Jong-il Tá Todo mundo desaprovou a eleição Porque todos imaginavam que ia ser o Kim Jong-ju E aí foi o Kim Jong-il Rolou uma seleu uma política interna Uma vez que Kim Il-sung faleceu A transferência não aconteceu da noite pro dia Tá Foram 3 anos até Kim Jong-il ser eleito secretário-geral Do Partido dos Trabalhadores da Coreia De 94 a 97 Ela não teve um secretário-geral Nesses 3 anos Kang Song-san serviu como primeiro-ministro da Coreia do Norte E Yang Han-sop foi o presidente da Assembleia Popular Quando a Constituição Coreana foi revisada em 1998 O cargo de presidência foi abolido E ele foi dado como um título perene ao falecido Kim Il-sung O que é que eles fizeram? Ninguém mais ia ter o título? É... não O Kim Jong-il ganhou o título? Não Depois que o cargo foi abolido Os poderes da presidência foram divididos em 3 cargos diferentes Por quê? Porque eles são muito dinásticos Dinásticos e muito ditatoriais Então eles dividiram ainda mais o poder Tá Vamos lá É... O cargo, né? Não existe, portanto Foi abolido Foi vago O cargo entrou em vacância Com a morte do Kim Il-sung E foi abolido Foi abolido em 98 Os poderes foram divididos em 3 funcionários Quais? O chefe de governo O primeiro-ministro E o presidente da legislatura O presidente do presídio Da Assembleia Popular Suprema O chefe das Forças Armadas O presidente da Comissão de Defesa Nacional E o comandante supremo do exército Do povo coreano Tá Estes são a subvisão dos cargos O cargo que era de presidente Virou chefe de governo 1 Primeiro-ministro 2 Presidente da legislatura 3 Só que além dele Formam o colegiado O presidente do presídio da Assembleia Popular Suprema O chefe das Forças Armadas E o presidente da Comissão de Defesa Nacional E o comandante supremo do exército Que atualmente é o Kim Tá Vocês estão vendo, gente Vocês estão vendo Como que dá a partição Como que dá a partição Tá Vocês estão vendo Que até agora A gente não conseguiu achar Nenhum poder dinástico Gente, deixa eu te explicar uma coisa pra vocês Tem fonte pra nós consultar, tio? Tenho A Constituição Da Coreia prevê isso A Constituição da Coreia prevê isso Se vocês quiserem fonte Eu dou vários artigos Fica tranquilo Tem também Mas vocês podem ir na fonte primária Você entende? Mais do que os artigos que eu vou dar Tem a fonte primária Tem a Constituição do país Tá Tem mais concentração de poder Na figura do presidente estadunidense Do que tem na mão do Kim Um deles Obviamente É uma ditadura O outro Obviamente Não A partir de 2009 O Kim Jong-il Começou a manifestar A ideia De que Kim Jong-un Fosse o sucessor Por quê? Ele preferiu Kim Jong-un Ao Kim Jong-chun O Kim Jong-chun Era o mais velho Ele preferia Que o trabalho dele No partido Fosse continuado Por ele Isso significa Que foi escolhido? Não Tá Quando ele morreu Em 2011 Muita gente achava Que o Anson Taik Ia ser eleito Por quê? Porque o Kim Jong-un Era jovem Tinha 27 anos Tá Aí teve a quarta conferência Do partido Tá E aí Ela elegeu O Kim Jong-un Como presidente Da comissão De defesa nacional Ou seja De todos aqueles cargos Que eu falei Ele é o presidente Da comissão De defesa nacional Tá Todos os cargos Já ocupados Pela família Kim Foram cargos Democraticamente eleitos Com autoridade De voto E recol Tá Não apenas Eles foram Votados Pela Assembleia Popular Suprema Que por sua vez Foi votada Em sufragio universal Por todos os cidadãos Da Coreia Com mais de 17 anos De idade Como todos esses cargos Ainda tem possibilidade De recol Tá Não é hereditário Não é Dinástico É É difícil De ser feliz Né É A regra dinástica Gente A regra hereditária Tá Ela é muito comum Na monarquia Mas ela não Define A monarquia Por si só Tá A monarquia É a propriedade Privada e exclusiva Da propriedade Do governo É o poder Indissolúvel Na mão De uma só pessoa A família Kim Nunca Nunca Teve isso Tá Nunca Teve isso Tá O líder supremo Tá Que é o cargo Que é dado Que é um dos nomes Do cargo Ele pode Recomendar Mas o seu O seu sucessor É Votado Tá Isso é Uma demonstração Clara Que quem Decide O governo É o Povo Tá Isso é Contrário A definição Política De monarquia Sabe Qual definição Política Usa isso Na ciência Política Demogracinha Demogracinha Tá Mas Quem sou eu Né Quem sou eu Né Se a gente olhar No Gazeta do Povo Deve estar chamando De ditadura dinástica Então né A fonte arial 14 Quem sou eu Pra trazer Né A materialidade Da praxis A legislação E uma vivência Desde a revolução Ou seja Né 70 anos de governo Sua materialidade Da praxis Com toda a sua legislação Escrita Com todas as decisões Promulgadas publicamente Publicadas e traduzidas Em diversas línguas Né Agora Estados Unidos Tem dois Adams Tem dois Roosevelt Tem dois Harris Tem dois Bush Quase teve um terceiro E por pouco não teve dois Clintons Tá Isso faz Com que Os eleitores americanos Ao optar Por eleger Familiares De outros presidentes É Torne os Estados Unidos Uma monarquia Não Né Eleger o mesmo líder De forma repetida Torna algo Numa monarquia Difícil Eu nunca vi a Angela Merkel Usando a coroa Eu nunca vi o Franklin Delano Roosevelt Usando a coroa Nunca vi ninguém falar Que o Putin É um monarca Né Mas é isso Jovens Né Comecei só Atinando A estes Pequenos pontos Aqui Porque é foda Sabe Juro De coração Cara Juro de coração Minha intenção Né É Era outra Né Só que é foda Né É difícil É hard Não O caso do Putin Se ele pudesse Seria Seria gente Se o Putin pudesse Reviver o Tsar Ele matava o Tsar E pegava o título de Tsar É isso Não é O que acontece Gente Eu tô trazendo aqui A materialidade Da prática Tá Materialidade Da prática Viu Jovens Ai Ai Difícil Né Cara Né É João O que fazer Quando a pessoa Diz que não acredita Na sua fonte Por causa Do país De origem Aí você tem que contar Pra ela Que racismo É crime Racismo É crimes Né Porque isso Cara É orientalismo O que que é orientalismo Um tipo de racismo Isso é racismo Sabe Tipo assim Ah não acredito Por quê Porque veio da China Porque veio da Coreia Ah é Por quê Vamos 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 Conversar melhor Sobre o porquê Você tá falando isso Né Então assim Fala pra ela Você é um crimes Tá Você está cometendo crimes Por meio de Crimesamentos Tá Crimes Aí a pretinha Fica puta Quando são Cometidos crimes Terminou Muito bem O vídeo terminou E agora você fica com Paraíso dos cupons São quatro cupons Tem da Boitempo Assim disse o João Vinte Tem do Lava Palavra Assim disse o João Quinze Tem da Revolustora Assim disse o João Vinte E tem das Ciências Revolucionárias Assim disse o João Tá tudo aí na descrição Não esqueça de assinar este canal De curtir De comentar Comenta qualquer coisa Gente Pelo amor de Deus Ajuda a gente a espalhar A palavra delicioso Do comunismo Terça-feira A gente volta de novo Beijo no seu coração Tchau 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 Acabou O capitalismo falhou Falha E falhará Em cada uma Das sociedades Aonde Ele